Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês essa bonequinha fofa. O molde dela vai ficar lá no finalzinho do vídeo, tá? Também já tem vídeo dessa borboletinha. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo voltado pra nail art, se inscreve aqui no meu canal e me acompanha lá no Instagram. É arroba paulamelnailart. Sempre coloco novidades por lá, tá bom? Então, bora pro vídeo. Pra fazer essa bonequinha, eu vou utilizar esse moldezinho aqui. Vou posicionar aqui embaixo da minha cartela, que já tá preparada com base fosca. Vou usar um pincelzinho fininho. Esse que eu vou usar é da DayZ. A cor que eu vou usar é salmão bebê, tá? Então, eu vou começar tirando aqui o rostinho dela com esse tom de tinta. Então, eu vou usar o pincelzinho. Pra fazer o ladinho espelhado, eu tenho que tirar daqui de baixo, virar e posicionar do ladinho aqui. E copiar da mesma forma. Agora, pra fazer o cabelinho dela, eu vou usar uma misturinha de xadrez com Naturicolors preta. Eu deixo aqui dentro desse tubinho, já fica bem mais prático pra utilizar, tá? Pra fazer a faixa, a parte de baixo, o lacinho. Eu vou utilizar branco. Aí, a faixinha do vestido. Aqui, essa parte de baixo. E o lacinho na cabeça dela. Evitando de encostar muito nas outras tintas, pra não ter problema de sujar, tá? Se sujar, você volta com a tinta da outra cor e arruma. Mas, se evitar, é melhor. Agora, eu vou utilizar esse marronzinho claro, é Caputino, da Acrílica Fosca da Acrylex, tá? Naturicolors. Vou aqui aplicar no que tá faltando. A manguinha. E o corpinho do vestido. 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 Agora que essa parte tá finalizadinha, é só esperar secar pra começar a fazer a sobreposição das cores. Eu já vou aproveitar pra fazer um outro parzinho aqui de bonequinha, tá? Agora pra parte dos detalhes, eu trouxe vocês bem pertinho pra vocês enxergarem bem. Vou usar esse tom de cerâmica, é da Corfix, e esse pincelzinho aqui é o cabo cromado da Miss Friend, parece que esse pincel já saiu de linha, tá? Pode ser substituído pelo kit 039 da Hello Mini. Então, eu vou pegar, ó, vou carregar o meu pincel aqui dentro, vou descarregar o pincel aqui, espalhar por todas as cerdas, e vou utilizar só um pouquinho dessa tinta, porque o espacinho que a gente tem aqui pra esfumar é muito pequenininho, tá? Se eu colocar muita tinta aqui, estraga o meu desenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar a raiz do cabelo dela. Passei, limpo o pincel, vou dar uma esfregadinha. E isso vai fazer com que fique bem esfumadinho, um degradê bem bonitinho, tá? Vou pegar mais um pouquinho ali da bandeja mesmo, e vou fazer meio que um contorno aqui, ó. Da mesma forma, eu limpo o pincel, e dou uma esfregadinha. Pescocinho, e parte de dentro dos braços dela. Do outro lado, eu repito o processo. Pra fazer a bochechinha, eu vou usar o tom de maravilha. Da mesma forma, eu vou carregar meu pincel, descarregar lá na bandeja, e vou aplicar só um pouquinho na bochechinha dela. Vou aplicar aqui do lado de fora. Aqui, ó. Aplico, limpo o pincel, e dou uma esfregadinha nas bordas. Tem que ser bem pouca tinta, tá? Senão, hiperpigmenta aqui, e depois fica difícil de limpar. Depois que secar, se você ver que tá muito claro, você pode voltar e refazer, tá? Agora, eu vou pegar um pouco de cinza. O cinza que eu tenho aqui é muito claro, eu quero escurecer um pouquinho, então. Um pouco de cinza, um pouquinho de preto. Vou colocar também um pouquinho de água, pra ficar mais fluido, e mais fácil de espalhar essa parte, tá? Ó, bem fluidinho. Continuo com o pincelzinho da Miss Friend. Eu vou fazer o seguinte, ela tem uma franjinha. Então, um pouquinho antes desse topo da cabeça aqui, ó, vou fazer uma marcaçãozinha, que vem pra cá. E vou completando isso daqui. Eu não vou cobrir toda essa tinta preta, tá? Só vou aplicando assim. Quanto mais fluida essa tinta cinza tiver, mais translúcido ela vai ficar quando secar. É um degradê que eu quero. Não quero que fique muito marcado aqui ainda. Que é só um brilho, né? O cabelo dela não é cinza. O cabelinho dela é preto. É só pra iluminar mesmo, e a gente conseguir identificar a franjinha dela, tá? Agora, aqui, vem pro lado. E aqui, vem pro outro. Tendo essa divisão aqui, que eu mantenho preto. O restante dos fios, eu vou passando esse cinza por cima, sem cobrir demais. Aqui pra baixo, nem precisa passar. Agora, eu vou continuar com cinza, porém, com o tom original. É um pouco mais claro do que esse grafite que eu fiz. E vou fazer os detalhes do laço e aqui do vestidinho, tá? Eu vou passar em volta dessa bolinha do laço. Limpo o pincel e dou uma leve esfregadinha. Aqui, eu vou passar um pouquinho na parte de baixo. Volto com o pincel limpo, dou uma esfumada. Aqui, eu vou passar nesse triângulo de dentro, tá? Sem passar muito forte, sem esfregar muito, pra não cobrir muito esse branco. Vou pegar um tonzinho de marrom mais escurinho, ó, pra fazer o sombramento do vestido. Aqui, tem a divisão das manguinhas. A gente já tá meio que fazendo um contorno na roupinha dela. Mas, esse contorno fica bem esfumadinho, ó. Agora, eu vou passar embaixo da faixa branca e em volta do vestidinho da parte branca também. Vou escurecer um pouquinho mais. E agora, eu vou passar o pincel limpo. Pode fazer também com o pincel chanfrado, tá? Vai bem mais rápido, porém... É um espaço muito pequeno, né? Então, tem que ter bastante habilidade, tá? E agora, eu vou passar o pincel chanfrado. E agora, eu vou passar o pincel chanfrado. Tá vendo como a parte cinza já ficou um pouquinho mais translúcida? Aqui, pra mim, tá bem, bem transparente mesmo. Feita a parte de sombramento, agora eu vou fazer a parte de luz. Vou usar um branco puro. E vou fazer alguns pontinhos de branco e espalhar um pouquinho, tá? Se embaixo eu fiz escuro, em cima eu faço claro. E assim por diante. Aqui eu fiz escuro, aqui eu vou fazer claro. Porém, eu não vou cobrir todo esse marrom. Aqui eu vou ficar com três cores daí. Marrom bem escuro, marrom intermediário. E um marronzinho mais claro quando esse branco secar. Ó, aplico bem concentrado, limpo o pincel e só esfrego o que eu já tinha aplicado. Vou aproveitar pra fazer aqui um pinguinho de luz também. Aqui é bem concentradinho mesmo, tá? Agora eu vou trocar o pincel. Vou pegar um pincel mais fininho que eu tiver. Esse é do kit Hello Mini, mas é do kit Hello Mini do cabo rosê. Com cabo bem pequenininho, ó. Vou pegar o branco puro. Vou dar umas batidinhas bem assimétricas aqui, ó. Bem no meinho da franja dela. Tá? Sem muita tinta. Só pra iluminar. Aqui vai um pra cada lado. E aqui eu vou soltar uns fios mais branquinhos bem na parte externa do cabelo, tá? Que é onde tá pegando luz e tá iluminando. Não precisa ser fio contínuo. Pode ser um fio mais picotadinho, se você quiser. Ainda com o pincel fino, agora com tinta preta, eu vou soltar alguns fiozinhos aqui, fora da cabecinha dela. Vou aproveitar pra fazer os olhinhos. Os olhinhos dela são mais separados, mais pertinho da franja. Eles são mais alongadinhos, ó. Ainda com o mesmo pincel e o preto, eu vou fazer umas bolinhas pretas. No vestidinho e no laço. Vou aproveitar pra já o mais sozinho. Pra finalizar, eu vou usar o Betume Marrom Café. É da Acrilex. Ele não é tóxico, tá? Ele é próprio pra artesanato. E eu vou finalizar com o contorno mesmo. Então, eu vou contornar o rostinho. Aqui, todo o bracinho, vestido. Vou finalizar tudo com o Betume. E eu vou finalizar tudo com o Betume Marrom Café. Olha que bonitinha. E dá pra finalizar também com os pontinhos de luz nos olhos dela. E no botãozinho também. Agora sim. Olha que fofa. Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Comenta e compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo.